Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 O sangue comprados, ó Cristo repiedoso, a voz é o Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Responde-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, por terras sedentas e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o que quiseres já posso contar-me. Entre aqueles que descem a copa, fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Me indicarei meu caminho a seguir, pois a vossa eu enrava, minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, consertai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistilhe firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo vir em paz. Conforme prometestes ó Senhor, os meus olhos dirão vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era a princípio, agora é sempre a mim Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedo Et spes Nostra Salve A te clamamos Exoles filii e ve A te suspiramos Gementes et flentes Inac lacrimarum vale Eia ergo Advocata Nostra E los tuos misericordes oculos At nos converte Et Jesum Benedictum fructum ventris tui Nobis post hoc exilium Ostende O clemes O pia O dolces Virgo Maria O promote O choque Maria O O